Bom, Copa Sul-Americana. Num castelão lotado, o Fortaleza venceu o Independiente, mas perdeu a vaga na Copa Sul-Americana e deixou a competição. Precisava ser aos 47? Os 47 se ganha um gol de Cassiano, os 47 se perde. Uma eliminação, a vida é assim. Precisava ser com o desvio do Bruno Melo? Foi um cruzamento, acho que um gol meio contra, né? Raspa na sola da chuteira do Bruno, a bola. Coisas do futebol. Um número que até ontem só trazia lembranças boas. Um lateral decisivo em todas as conquistas recentes do clube. E vale ressaltar, se a classificação viesse, também estaríamos aqui dizendo coisas do futebol. Afinal, seria com o gol do Marlon. E no primeiro toque dele na bola no jogo. O meu intuito é sempre ajudar o Fortaleza, ajudar sempre no esquema do Rogério, o que ele me pede, eu tento sempre produzir. Então, hoje fui feliz de ter entrado, de ter na primeira oportunidade de ter feito o gol, mas trocava esse gol pela nossa classificação. 52 mil torcedores. E como já virou costume, festa de alto nível. Alto nível também foi o futebol do Fortaleza. Dominou o jogo. Criou diversas jogadas, coletivas e individuais. E foi justamente no lance individual do Osvaldo que aconteceu o pênalti. Juninho bateu bem, 1 a 0. Osvaldo estava impossível. Assim como na Argentina, jogou muito ontem. Ganhava todas do lateral bustos. Mas foi num ataque rápido pelo lado direito que saiu o quase gol da classificação. Gabriel Dias esperou o momento certo para rolar. Marlon não esperou nada. Bateu de primeira para fazer 2 a 0. Placar que mudava tudo para o Fortaleza. Mas para o Independiente não. Continuava precisando de apenas um gol para se classificar. E esse gol aconteceu. Com doses de crueldade. Aos 47. Com desvio na chuteira do Bruno Melo. Pegou na trave antes de entrar. E de quem foi o gol? Bustos. O cara que não ganhava um duelo com o Osvaldo. Ganhou a vaga na próxima fase da competição. Da forma como foi, doeu. É doloroso, mas a vida segue. E você no futebol é assim, né? Já é meu jogo, sei lá, 1600 da carreira. E vão ter outros mais difíceis. E noites difíceis de dormir como essa. Vão ter outros títulos. Outras comemorações como foram no ano passado. Dois títulos importantes. Foi difícil até levantar depois que a entrevista coletiva terminou. Um olhar distante de quem sabe que jogou muita bola. De quem sabe que foi superior ao adversário. De quem sabe que venceu, mas perdeu. Pois é. Teve esse detalhe aí no final do jogo. Muita tristeza do Rogério Senna. Fala aí, Caio. Beleza? Beleza. Bom, antes de mais nada, a gente precisa dizer o seguinte. O Fortaleza reclama uma desclassificação. Sim, chateia, obviamente. Com uma desclassificação na Copa Sul-Americana. Três anos depois de jogar a Série C, já é um lucro absurdo. Já é sinal de que o time atingiu outro patamar e está no outro momento. Tem que interpretar com detalhes. Tanto do que é esse trabalho do Rogério Senna, trazendo de 2018 para cá, quanto dessa ascensão de 2017 para cá. Falando do jogo propriamente dito, o Fortaleza no primeiro tempo teve um domínio territorial muito grande, mas era um time impaciente. Enfrentava um independente que dobrava, os dois pontos iam fechar embaixo com os laterais, fazia às vezes uma linha de seis marcadores embaixo. E demorava para trocar passos, às vezes tentava passos em profusão por dentro e errava. Quando tentou circular e deixava o Oswaldo nesse aí no mano a mano, o Oswaldo que de novo fez uma partida dos melhores momentos da carreira dele. Acho que as duas melhores partidas dele, com a cabeça do Fortaleza, sem dúvida, foram as duas. Foram exibições do Oswaldo de 2012, quando chegou a seleção brasileira, jogou demais. E em cima do Bustos, contra o Independiente, que aí vem aquela coisa do time argentino que a gente falava, alertava faz tempo. Os caras são de gelo, eles não saem do plano de jogo, mesmo quando a partida sai um pouco do promo normal. Tem time que se desespera. Você vê que mesmo quando o Fortaleza faz o 2x0, o Independiente não saiu para o ataque feito um louco, dando espaços ao Fortaleza de toda forma. Por quê? Porque ele tinha um plano que sabia que ele precisava de um gol. Um gol. O segundo gol do Fortaleza acabou com a chance de pênalti, não com a chance de classificação do Independiente. O Fortaleza teve mais chances, torcedor pedia a entrada do Hélio Topolista antes. Já na entrada da saída do Mariano, que saiu o Mariano, entra o Tinga, ele volta o Gabriel mais à frente. Mas tudo isso se torna aquele detalhe que você vai tentando procurar explicações após uma desclassificação. O gol do Bustos parece que transforma qualquer alternativa que o Rogério teve durante o jogo em algo errado, porque no final das contas o time acabou eliminado. Tá aí o quase herói improvável, Marlon. O Marlon, no primeiro toque na bola do Marlon no jogo, né? E eu até na tribuna mandio de Deus falando, eu não colocaria o Marlon. É o tipo do gol derruba comentarista, porque você não imaginava ele dar uma dinâmica diferente. O Fortaleza buscava um segundo gol para não depender de cobranças de pênaltis. Mas o futebol é tão traiçoeiro que tanto o gol do Marlon quanto quem faz o gol depois, nós vamos ver daqui a pouco, o gol do Fabián Bustos, o jogador que tomou um baile do Oswaldo a partida inteira, que só participou do campo de ataque em duas situações. Um chute fora da área defendido pelo Felipe Alves, que gerou até um escanteio, teve uma jogada interessante do Independiente, e no lance do gol. Foi isso com a participação do Bustos, era um grande coadjuvante do show do Oswaldo. Ele termina o jogo como autor do gol da classificação do Independiente, numa jogada que aí é um festival de erro. O Fortaleza já tinha retomado a bola com o próprio Marlon, depois a saída ficou mal feita, o David Baker relaxa, o Juninho dá o bote errado. Tudo acontece para conspirar para sair o gol do Independiente. É saber assimilar, entender que fez um aparel, se apresentou ao continente. Não adianta ficar glamourizando também derrota, tem que entender um pouco disso. E ver que nós estamos em fevereiro e o grande objetivo da temporada vem por aí, que é principalmente a seriada no segundo semestre. Não, à toa a torcida do Fortaleza aplaudiu o time após o jogo. Sim, com toda a justiça.